Você está criando para as diferentes mídias? E aí, tudo bem? Aqui é Maurício E hoje, cara, eu queria conversar com você sobre as possibilidades de criação que a gente tem hoje em dia E eu queria falar mais especificamente sobre as possibilidades criativas que você tem para criar com stories no Instagram Eu estou falando sobre isso porque esses dias eu descobri um cara no Instagram chamado Jesse Driftwood Eu vou colocar aqui E se você não segue esse cara ainda, siga Vale muito a pena Por quê? Porque ele resolveu que ele ia fazer daily vlogs, né? Vlogs diários com esse deslocamento dele para o trabalho, produção, brincar um pouco E tudo isso seria documentado nos stories E o que ele faz é fazer mini histórias de 15 segundos E tem duas coisas muito impressionantes no que ele faz ali Primeiro, as imagens são fantásticas, são muito legais mesmo E segundo, o mais legal é que você vê o quanto você pode narrar em 15 segundos Eu até mandei uma mensagem para ele, foi bem legal, ele respondeu E eu estava falando Cara, o mais massa de quando eu assisto seus stories é que parece que você para o tempo, né? Porque quando você faz as suas histórias em 15 segundos você conta tanta coisa E eu resolvi experimentar um pouco Eu ainda não entrei no fluxo de fazer stories produzidos assim como ele faz o tempo inteiro Mas para fazer esse vídeo eu resolvi fazer uma experimentação De uma pequena jornada que eu tive, né? De sair aqui da sala num sábado e ir até o metrô, né? Ir andar de metrô e chegar na casa de um amigo meu E eu fiz essa pequena jornada filmado não com o celular Mas com a RX100 da Sony, que é a segunda câmera que a gente está usando ali Só que com uma característica básica Eu não filmei com ela assim Eu filmei com ela em 9x16 E aí a gente entra numa outra história, numa outra conversa que eu já falei Mas se você não sabe Bem, e aí? Vídeo 16x9? Vídeo 9x16? Eu sei, cara, que é muito estranho essa história de fazer vídeo em pé, né? E tem gente que grita de longe contra Só que existe uma relação muito massa, assim Quando você pensa que, hoje em dia, tem muita gente que consome stories Eu tenho feito, mas nada muito produzido E tem muita gente assistindo E é um modo que as pessoas assistem É em pé, telefone aqui mesmo Ele está navegando e assiste uns stories assim Só que a diferença ali é que você tem que começar a pensar em imagens verticais Ao invés de pensar em imagens horizontais E se você começa a pensar dessa maneira Você começa a enquadrar diferente Você começa a editar diferente Você começa a contar stories de uma maneira diferente E isso é o grande potencial dessa nova mídia Que são os stories no Instagram E é muito fácil de fazer Você pode fazer com o seu celular, sim E editar alguma coisa Ou nem sequer editar E se você quiser editar Você pode fazer isso com muita facilidade No Adobe Premiere ou no Final Cut Basta que você configure uma timeline Ao invés de 1920x1080 Você pode configurar essa timeline em 1080x1920 Ou, para ser mais exato ainda Você pode fazer ela em 900x1600 Já é uma resolução muito legal Que vai funcionar tranquilamente nos seus stories Edita no Premiere ou no Final Cut ou no Vegas Onde você estiver editando Exporta, traz para o seu celular E você consegue publicar diretamente nos seus stories Pensa nisso É uma outra maneira de transmitir conteúdo De transmitir conhecimento De contar histórias Stories no Instagram Quer ver um pouco desse experimento que eu fiz? Se liga aí Bem, então é isso Esse foi o vídeo de hoje Se você quiser saber mais Sobre essa produção de conteúdo Para Instagram Sobre fazer vídeos quadrados Sobre vídeos verticais Comenta aí E a gente vai falar mais sobre isso Em outros vlogs A gente se vê amanhã no próximo vídeo Tchau, tchau